GKSDs Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir Curtir Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações e já deixa o seu like Deixa o seu like É pra tocar no E essa é nossa E o senhor do Teclas é o nome dele Piseiro no interior, tá todo mundo animado Bora dançar, piseiro, ficar aglomerado Leva caixa de uísque, outro litro de bota Tá todo mundo bebo no piseiro da roça Piseiro no interior, tá todo mundo animado Bora dançar, piseiro, ficar aglomerado Leva caixa de uísque, outro litro de bota Tá todo mundo bebo no piseiro da roça Joga, 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 joga o rabetão E chama no piseiro, que cá no paredão Joga, 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 joga o rabitão E chama no piseiro, que cá no paredão Joga, 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 joga o rabitão Chama no piseiro, que cá no paredão Joga, 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 joga o rabitão E chama no piseiro, o bumbum no paredão Tamo junto meu parceiro, Robinho no paredão Alô parceiro, Clis no paredão, tamo juntinho Vai gravar meu parceiro, é ZC2 E piseiro no interior, tá todo mundo animado Bora dançar piseiro, ficar aglomerado Leva caixa de uísque, outro litro de bota Tá todo mundo bebo, piseiro da roça Piseiro no interior, tá todo mundo animado Bora dançar piseiro, ficar aglomerado Leva caixa de uísque, outro litro de bota Tá todo mundo bebo, piseiro da roça E chama no piseiro, ficar no paredão Joga, 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 joga o rabetão E chama no piseiro, bumbum no paredão Joga, 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 joga o rabetão E chama no piseiro, ficar no paredão Joga, 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 joga o rabetão E chama no piseiro, bumbum no paredão A barbearia Lima, tamo junto Falou, parceiro Josibani Aqui no meu piseiro é assim Quem sabe dança e quem não sabe se bala Manos da pisadinha Se eu chego na onze elas nem dá atenção Se eu chego de carro eu vou pegar mais um milhão É só estacionar e ligar o meu sonzão E a mulherada vai descendo até o chão Eu vou mandar fazer pra mim Já pra pegar as meninas Eu vou chegar Só pra pegar as meninas É música nova É só da noite Se eu chego na onze elas nem dá atenção Se eu chego de carro eu vou pegar mais um milhão É só estacionar e ligar o meu sonzão E a mulherada vai descendo até o chão Olha se eu chego na onze elas nem dá atenção Se eu chego de carro eu vou pegar mais um milhão É só estacionar e ligar o meu sonzão E a mulherada vai descendo até o chão Eu vou mandar fazer pra mim No chapo de gasolina eu vou chegar de carro não Só pra pegar as meninas Eu vou mandar Só pra pegar as meninas Eu vou mandar fazer pra mim No chapo de gasolina eu vou chegar de carro não Só pra pegar as meninas No chapo de gasolina eu vou chegar de carro não Gravando meu parceiro as AC10 Estourou o vídeo Chegou mensagem no WhatsApp Tá todo mundo solteiro Hoje tem piseiro Bora gastar dinheiro Vai ser na beira da praia Que o piseiro vai rolar Tem um monte de novinha Jogando a bunda pro ar Chegou mensagem no WhatsApp Tá todo mundo solteiro Hoje tem piseiro Bora gastar dinheiro Vai ser na beira da praia Que o piseiro vai rolar Tem um monte de novinha Jogando a bunda pro ar Trava, trava Trava, trava E desce até o chão Trava aí novinha Trava palmo Trava, trava Trava, trava Tô desce até o chão Trava aí novinha Trava palmo Trava, trava Trava E desce até o chão Trava aí novinha Trava palmo Trava, trava Trava, trava E desce até o chão Trava aí novinha Trava, trava 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 Chegou mensagem no WhatsApp, tá todo mundo solteiro Hoje tem piseiro, para gastar dinheiro Vai ser na beira da praia que o piseiro vai rolar Vem o monte de novinhos jogando a bunda pro ar Chegou mensagem no WhatsApp, tá todo mundo solteiro Hoje tem piseiro, para gastar dinheiro Vai ser na beira da praia que o piseiro vai rolar Tem um monte de novinha jogando a bunda pro ar Trava, trava e trava e desce até o chão Trava e novinha, trava o pau no rabetão Trava, 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 trava até o chão Trava e novinha, trava o pau no rabetão Trava, trava, trava e desce até o chão Trava e novinha, trava o pau no rabetão Trava, trava, trava e desce até o chão Flexiona a novinha com a mão no paredão Chama a virilha, você não quer dizer o nome dele Meu parceiro Claudiano, a turma do meu gravato é Estourofini Alô, Thales, São Toito, Graal, Eus Moral E a Lias de Música Chama Chama, Mini É música nova CD Noi Vai gravando o Wesley CD Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Foi só tomar o pó e começou a me ligar Saudade bateu, o peito eu se arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim Não vai fingir, só foi bebê pra lembrar Bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rotar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rotar Chama, menino Canal DLS Pisei o toque para o meu parceiro Bruno Alves Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Só tomaram pó e começou a me ligar Saudade bateu, o peito doeu Se arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim Com o papo de gi, só foi bebê pra lembrar Bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rotar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rotar Só foi bebê pra lembrar Bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rotar Só foi bebê pra lembrar Bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo rotar Vai buscar novo Você de novo Essa vai tocar em todos os paredões do meu Brasil E essa é mais um pra tocar no paredão, menino Vai gravando meu parceiro Fica de lado, não se emociona, toma, toma na rajada pros cara que não te ama Safada na cama, eu sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu leva pro meu quarto Vou descontar minha raiva, eu sou a gaçosa do cara Você é gostoso Você é gostoso 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 é você de pato na minha cama gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chachota Rebole jota, rebole jota, rebole jota, rebole jota Você é gostoso 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 é você de pato na minha cama gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chachota Rebole jota, rebole jota, rebole jota Meu parceiro é versão, tamo junto, hein Alô, meu parceiro, Jússia do Teclas, é o menino do DT. Fica de lado, não se emociona Toma, toma na rajada pros cara que não te ama Safada na cama, eu sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu leva pro meu quarto Vou descontar minha raiva, eu sou a gaçosa do cara Você é gostoso Você é gostoso 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 é você de pato na minha cama gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chachota Rebole jota, rebole jota, rebole jota, rebole jota Você é gostoso 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 é você de pato na minha cama gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua chachota Rebole jota, rebole jota Chama, baby Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uís Tequila com limão, fica peradinho e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uís Tequila com limão, fica peradinho e vai descendo até o chão Requebra rebola, remexe gostoso, essa mina é presão Empinando o rabetão, requebra rebola, remexe gostoso, essa mina é presão Quando o que cai o rabetão, requebra rebola, remexe gostoso, essa mina é presão Essa mina é presão Empinando o rabetão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com o uís Tequila com limão, fica piradinho, vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com o uís Tequila com limão, fica piradinho, vai descendo até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso, essa mina é brazão Empinando o rabetão Requebra, rebola, remédio gostoso, essa mina é brazão Quando quica o rabetão Requebra, rebola, remédio gostoso, essa mina é brazão Vem punhando o rabetão Requebra, rebola, remédio gostoso, ela é a sensação Quando quica o rabetão Meu parceiro da lição Tô indo grata, me juro papo Andressão do paredão Requebra, rebola, remédio gostoso, essa mina é brazão Novinha safada, o pé de botadão E tu vai ganhar em cima do paredão Novinha safada, o pé de botadão E tu vai ganhar em cima do paredão Só botadão, só botadão Só botadão, só botadão Só botadão, só botadão, só botadão Em cima de paredão Serumos e fotografias tamo junto hein Novinha safada, tu pede botadão E tu vai ganhar em cima do paredão Novinha safada, o pede botadão E tu vai ganhar em cima do paredão Só botadão, só botadão, só botadão Em cima do paredão, só botadão, só botadão Só botadão, só botadão, só botadão, só botadão Só botadão, só botadão, só botadão Só botadão, só botadão, só botadão Em cima do paredão Chama menino! Eu é do Santos, tamo junto hein! Ô Vitória! Eu é versão do paredão, tamo junto hein! Turma da cachaça, a galera do meu dinheiro já estourou Chama, bebê! Chama, bebê! Com a galera do Maranhão, vem! Trocou o salto alto pelo pá de bota Largou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou um carro importado num cavalo Carriado é os quatro pneus pela vida de gado E apaixonou pelo cheiro do mar A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho E vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ela um vaqueirinho Barbearia Lima, meu parceiro Josião Gama O senhor do teclas, o dama do garoto Vai gravando o Wesley C Trocou o salto alto pelo pá de bota Largou a vida louca na cidade pra morar Mas eu na roça Trocou um carro importado num cavalo Carriada é os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais que eu vou deixar o coração dela sozinho E vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente pra ela um vaqueirinho Mercadinho Lima Agora meu parceiro José Nildo Chama Meu parceiro Miguel Júnior Tamo junto papá Tá apaixonado um babapa Tá apaixonado um babapa Babaca fica cinco minutinhos no celular dela que passa Cinco minutinhos no celular dela que passa Ela já falou e mandou espanar Ela já falou e mandou espanar E vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar E vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Chão Calma, divulgações, estrada, terrorista, tamo junto Galera do meu Maranhão, estou aqui Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos no celular dela que passa Fica cinco minutinhos no celular dela que passa Fica cinco minutinhos no celular dela que passa Fica cinco minutinhos no celular Ela já falou e mandou espanar Ela já falou e mandou espanar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar E ela caçou de ser enganado e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai se vingar Ela cansou de se enganar e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai se vingar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai gravando parceiro, vai ser ser eles O senhor não quer que esse é o nome dele? Cê manda essa pisadinha Eu tô menino Alô meu parceiro Misael Equipe Nascimento, tamo junto hein Ela sabe que eu jogo sujo Mas mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade sabe que eu sou cafajete O tipo do cara que ela não merece E mas mesmo assim ela nunca me esquece Já virou rotina bater na minha porta e sete Ela sabe que eu não preste, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não preste, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Alô meu parceiro Everson, cabeleireiro, tamo junto hein Valeu pra você Ela sabe que eu jogo sujo Mas mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade sabe que eu sou cafajete O tipo do cara que ela não merece E mas mesmo assim ela nunca me esquece Já virou rotina bater na minha porta e sete Ela sabe que eu não preste, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não preste, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela 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 é viciada no meu beijo Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Não tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê O judeu parceiro Euclisto Paridão Estourou o menino Meu parceiro Talisson, muito grave O senhor do Teclas, meu nome dele Poxa, vagabundo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa te parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Não tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Jamba Pedra em férias O senhor do Teclas, meu nome dele O Wesley Cd, gravando tudo ao vivo E essa vai tocar no Paridão Semanas na pisadinha Vai gravando o parceiro Wesley Cd E ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho lindo parece o meu violão Não sei foi de cavalo E ela nem me olhou Só queria o Playboy Me ajuda, por favor Eu comprei um gadinho E minha vida me orou Vixi minha fazenda Estou rico, meu amor Senta no fazendeiro Que o Playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós vamos fumar banheiro Senta no fazendeiro Que o Playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós vamos fumar banheiro Vai Senta no fazendeiro Que o Playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós vamos fumar banheiro Fica no fazendeiro Que o Playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós vamos fumar banheiro O senhor do Teclas É o nome dele? Poxa, vagabundo Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho lindo, parece meu violão Passei boi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Eu comprei um gadinho e a vida me orou Cristi minha fazenda, estou rico meu amor Senta no fazenda que o playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro que o playboy Senta no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro Sentando o fazendeiro com o playboy Sentando o fazendeiro, nós bebo o marraieiro Vai gravando, meu parceiro, é ZECD Chorou García Milma Ferreira, potência de Tocantins Tamo junto papá, olha esse swing vem Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Joga, meu menino É por isso que eu disse Se tá pagando pelo que não fez É melhor fazer e pagar pelo que tá devendo Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Joga baixinho Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Meu parceiro é o Everson, tamo junto, papai Mercadinho Lima, bora meu parceiro, José Nildon E essa sou eu, azeite e a pisadinha E fim de semana chegou, eu vou começar o trabalho Liga meu cara e dorme com meus amigos do lado Chamar umas gatinhas pra ficar interessante Ninguém pode saber, assim ó E fim de semana chegou, eu vou começar o trabalho Liga meu paredão com as novinha do lado Chamar umas gatinhas pra ficar interessante Ninguém pode saber o que há E a cerveja tá no copo, a mulherada já chegou O paredão ligado, o desmatelo começou Oh, ressaca, que ressaca danada Vou imitar uma desculpa quando eu chegar em casa Oh, ressaca, que ressaca danada Tô ainda de virota junto com a mulherada Oh, ressaca, que ressaca danada Vou arrumar uma desculpa quando eu chegar em casa Oh, ressaca, que ressaca danada Tô ainda de virota junto com a mulherada Meu parceiro Euclides e o paredão tamo junto, hein Alô, parceiro Claudiano Turma, boteu gravata, estourou, menino Meca, viu, Lima Trama meu parceiro Joseni Turma da cachaça, galera do meu vieiro, tamo junto E fim de semana chegou, eu vou começar o trabalho Ligar meu paredão com meus amigos do lado Chama umas gatinhas pra ficar interessantes Ninguém pode saber E fim de semana chegou, eu vou começar o trabalho Ligar meu paredão com meus amigos do lado Chama umas ovinhas pra ficar interessantes Ninguém pode saber O que há O que há E a cerveja tá no copo, a mulherada já chegou O paredão ligado, o desmatelo começou Oh, ressaca, que ressaca danada Vou inventar uma desculpa quando eu chegar em casa Oh, ressaca, que ressaca danada Tô ainda de virota junto com a mulherada Oh, ressaca, que ressaca danada Vou inventar uma desculpa quando eu chegar em casa Oh, ressaca, que ressaca danada Tô ainda de virota junto com a mulherada Paredão, Tão Nadinho, tamo junto, hein Parceiro Miguel Jô e na galerinha de Parangostoro, ô menino Semana da pisadinha Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois eu sei que existe amor Alguém disse, conta sempre comigo, palavras ao vento se voou E foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração se espedaçou Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, me dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar e hoje dói Se foi porque quis, me dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar e hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois eu meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois eu sei que existe amor Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, me dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar e hoje dói Se foi porque quis, me dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar e hoje dói Se foi porque, me dei motivos pra não ir Poxa, vagabundo É assim Se foi porque, me dei motivos pra não ir Nós alguém, já era tardeiana